Não me perguntem coisas daquelas que não sei De sabedorias feitas por decretos de lei Daquelha maços de escrita que não estudei De atalhos de memória que não decorei Sei apenas de mim próprio o que fiz e farei E que não esqueci, mas que sempre recordarei Dos outros não falo nem falarei Dos outros fica a aparência que em mim ensinei Fica somente o que lhes dei E o que deles recebi e guardei O que supus dito, porque não o direi Esquecendo o que em eles odiei Em mim este fogo atiei De viver para além do que sei De saber-me devedor do que saberei E dono do que perdoei De ser mendigo do sol que abriguei De ser sem abrigo da terra que pisei De ser criança do adulto em que me tornei De ser guardador das belezas que contemplei De ser gente da gente que amei De ser levador do que em mim levrei E um dia morrerei Mas aqui, aqui ainda estarei Por ter sido tão cigano e tão rei De ser levador do que se tornei De ser levador do que se tornei De ser levador do que se tornei